Eu me soltei pelo flá, e hoje tenho uma brega para me fazer a paz E quando vier que assim, para enfeitar nosso linho, mais alegria vou ter E se ele me perguntar, do que deve se gostar, como meu pai bom dizer E se ele me perguntar, do que deve se gostar, como meu pai bom dizer